Eu resolvi fazer esse vídeo como uma contribuição. As pessoas, comecei andando a um por hora, hoje eu já ando uma hora quase todo dia. Estou andando três minutos e correndo um minuto a dez minutos por hora durante uma hora. Parece pouco, mas com o veinho como eu, está de bom tamanho. Isso que você pensa que é sacrifício, no fundo, no fundo, é um baita de um benefício. Estou preocupado com a sua saúde, então o conselho continua. Cria coragem, levanta e não tem horário para andar. Pode ser cinco horas da manhã, seis horas, sete horas, oito horas, nove horas, dez horas, a hora que você puder. Eu sei que às vezes é melhor ficar em casa vendo televisão. Todo mundo tem dor no joelho. A subir a ficar do joelho do eu, todo mundo tem. Então é o seguinte, não tem outro jeito se não tentar fazer exercício. Eu não só perdi muito peso, como eu perdi mobilidade, não conseguia levantar o pé. Meu pé não fazia isso, não. Na chegada do churro, você não conseguia andar sem aquela segurança da passada. Hoje não, hoje a gente percebe até a corrida do churro é diferente. Uma das coisas importantes que a gente tem que cuidar é de fortalecer os músculos. Sabe, sobretudo a perna, porque é cada vez mais peso para as pernas segurarem. Então você tem que fortalecer e eu então tenho que fazer esse exercício na ponta do pé. Esse é o exercício de crucifixo reto. Ele é feito para a parte dos membros superiores. Fortalece a parte do peitoral dele. Isso dá uma estabilidade nas articulações de ombro dele. Dez quilos aqui, viu? São dez quilos. Ele faz três séries de doze. Trabalha bem concentrado a parte do bíceps, tá? Essa musculatura interior do braço aqui. Esse aqui é o exercício para a musculatura dorsal, das costas. É uma puxada frontal com o triângulo fechado, estabiliza bem as costas dele. Fortalece bem no dia a dia. Elimina bastante dor nas costas, estabiliza a coluna cervical dele. Aqui é uma puxada frontal. Também é uma variável de um treino de costas. O presidente chegou aqui para a gente sedentário, sem o mínimo de condicionamento, com fraqueza muscular. Então, nós fizemos um trabalho de fortalecimento, condicionamento cardiovascular. Um trabalho total de condicionamento físico com ele. O presidente, ele faz o condicionamento dele semanal, né? Todas as manhãs. O mais importante disso é a acididade dele, né? Doze por sete. Obrigado. 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 Obrigado.